Mateus, capítulo 4 A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando o Deuteronômio, Jesus respondeu, É preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo, e desafiou-o. Já que você é o Filho de Deus, pule! Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão, que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha ousadia de testar o Senhor seu Deus. Para a terceira prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra com todo o seu fascínio. Então, fez a proposta. Tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta. Cai afora, Satanás. E mais uma vez, recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva o Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu. E no lugar dele, vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Quando soube que João havia sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Mudou-se de Nazaré, sua cidade natal, para a aldeia de Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, no sopé dos montes de Zebulon e Naftali. Essa mudança cumpriu a previsão de Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho para o mar, região do Jordão, Galiléia, encruzilhada das nações. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentados naquela escura região da morte, viram o sol raiar. A mensagem profética de Isaías cumpriu-se na Galiléia, no momento em que Jesus começou a pregar. Ele continuou do ponto em que João havia parado. Mudem de vida. O reino de Deus está aqui. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, Jesus avistou dois irmãos. Simão, mais tarde chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, lançando as redes no mar. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou. Venham comigo. Vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas, em vez de peixes. Sem ao menos fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. A uma pequena distância da praia, ele viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam assentados no barco com o pai, consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta, e eles nem hesitaram. Deixaram o barco e o pai, e o acompanharam. Dali, Jesus percorreu toda a Galiléia. Ele ia às sinagogas, que era um lugar de reunião, e ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema de sua mensagem era o reino de Deus, que a partir daquele momento, eles estariam sob o bondoso governo de Deus. Ele também curou pessoas de suas doenças e de seus males. A notícia a seu respeito percorreu toda a província romana da Síria. As pessoas traziam todos que tivessem alguma doença, mental, espiritual, emocional ou física. Jesus curou todos eles. Mais e mais pessoas vinham para um grande encontro. Além daqueles da Galiléia, multidões vieram das dez cidades ao redor do mar da Galiléia. Outros de Jerusalém e da Judéia. E outros ainda de além do Jordão. Mateus, capítulo 5. Quando percebeu que seu ministério começava a atrair multidões imensas, Jesus subiu a uma montanha. Solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida. É alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar. Consolo o que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Não pensem, nem por um instante, que eu vim anular as escrituras, a lei de Deus ou os profetas. Não estou aqui para anular, mas para cumprir. Estou reposicionando as coisas, ajuntando-as no quadro geral, para que fiquem no devido lugar. A lei de Deus é mais real e duradoura que as estrelas do céu, e que o chão debaixo dos nossos pés. Depois que as estrelas desaparecerem e a terra for consumida pelo fogo, a lei de Deus ainda estará viva e operante. Se alguém considerar de pouca importância, mesmo um menor item na lei de Deus, estará diminuindo apenas a si mesmo. Levem-na a sério, mostrem o caminho para os outros, e terão um lugar de honra no reino. Se a conduta de vocês não for mais correta do que a dos fariseus, vocês não preencherão nem o requisito básico para entrar no reino de Deus. Vocês conhecem bem o mandamento dos antigos. Não matarás, pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame um irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal. Chame sua irmã de burra e estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que palavras matam. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Se você estiver na rua e um velho inimigo se aproximar, não hesite um segundo sequer. Tome a iniciativa de consertar a situação com ele. Afinal, se deixar que ele faça o primeiro movimento, sabendo como ele é, provavelmente você irá parar no tribunal ou mesmo na cadeia. Se isso acontecer, você terá de pagar uma bela multa para sair de lá. Vocês também conhecem este mandamento. Não vá para a cama com quem é casado, mas não pensem que terão preservado a sua virtude simplesmente porque não foram para a cama. De fato, o coração pode ser corrompido pelo desejo ardente, ainda mais rapidamente que o corpo. Aqueles olhares maliciosos que parecem passar despercebidos também corrompem. Não finjam que isso é fácil. Se querem viver uma vida moralmente pura, façam o seguinte. Seguem o olho direito assim que o apanhar num olhar malicioso. É preciso escolher entre viver com um olho só ou sofrer o juízo de ser lançado num depósito de lixo moral. Se for preciso, amputem a mão direita para que ela não se erga contra ninguém. É melhor ter um membro amputado que sofrer o juízo de ter o corpo inteiro jogado no lixo. Estão lembrados do que dizem as escrituras. Quem se divorciar de sua esposa que o faça legalmente, dando-lhe o documento de separação e seus direitos legais. Muitos de vocês estão usando essa lei como desculpa para seu egoísmo e seus caprichos. Fingindo que estão fazendo algo justo só porque é legal. Por favor, parem de fingir. Se você se divorciar da sua esposa, será responsável por torná-la adúltera. A não ser que ela já o seja por ter se tornado promíscua. Se você se casar com uma adúltera divorciada, será automaticamente um adúltero. Você não pode usar a cobertura da lei para mascarar uma falha moral. Não digam nada que não tenham a intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa piedosa. Vou orar por você, mas nunca oram. Ou, Deus abençoe você, mas falam apenas da boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-las soar mais religiosas as tornam menos verdadeiras. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um grande erro. Este é outro ditado antigo que merece nossa atenção. Olho por olho, dente por dente. Pergunto se isso nos leva a algum lugar. Aqui está o que proponho. Não revide de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe o outro lado. Se alguém o levar ao tribunal e exigir sua camisa, embrulhe para presente seu melhor casaco e entregue-o a ele. Se alguém se aproveitar de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Viva generosamente. Vocês conhecem a antiga lei. Amem seus amigos. E seu complemento não escrito. Odeem seus inimigos. Quero redefinir isso. Digo que vocês devem amar os inimigos. Deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou. É o que Deus faz. Ele dá o melhor. O sol que aquece e a chuva que traz vida. A todos, sem distinção. Os bons e os maus. Os simpáticos e os antipáticos. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, o que quero dizer é, cresçam. Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Assumam sua identidade criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Mateus, capítulo 6 Quando fizerem o bem, tenham um cuidado para que seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação, tenho certeza. Eu o chamo atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos, atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar. Apenas ajude com simplicidade e descrição. É assim que Deus, que o criou com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show, está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote, apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai, e Ele sabe de que estão precisando, melhor que vocês mesmos. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Deste modo, Nosso Pai do Céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com três boas refeições. Preserva-nos perdoados por Ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém, amém. Na oração, há uma conexão entre o que Deus faz e o que você faz. Por exemplo, você não pode obter perdão de Deus se não perdoa os outros. Se recusar fazer a sua parte, você estará separado de Deus. Quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie. Escove os dentes e lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. Ele o recompensará muito bem. Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corruídos pela ferrugem, ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio. Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro. E é lá que acabarão indo parar. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobice e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimento desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Se vocês se decidirem por Deus vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês falem para ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar um centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas. Os dez homens e mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas, e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora, e não se preocupem quanto o que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Tchau, tchau. Obrigado.